Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Mostrando a Química, com mais uma dica Enem pra você. Fala, galera! Olha só, na dica de hoje eu vou falar o seguinte, equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier, você com certeza já viu essa aula aqui no canal, só que o lance é o seguinte, hoje eu vim falar de um caso específico que já caiu no Enem. Qual é? É o caso da hidroxiapatita. O que é hidroxiapatita? É um material sólido que nós temos constituindo os nossos dentes, beleza? E aí o que acontece? Quando você ingere qualquer tipo de alimento, tem um carboidratozinho nesse alimento? Tem. Então por mais que você lave a boca, se você não escovar os dentes, não passar o fio dental depois, vai ficar um resíduo de carboidrato na sua boca. E aí o que acontece? Algumas bactérias presentes na sua boca vão metabolizar esses açúcares e vão produzir um rejeito ácido, sacou? Vou falar em português mais claro, vão fazer um cocôzinho ácido na sua boca, beleza? Melhorou? É bom, vamos assistir com a cientiza escovaldente sempre. Então, CA5PO43OH, ECA, hidroxiapatita. Então o que acontece? Essa hidroxiapatita tem um equilíbrio muito sensível, que tem dois sentidos aqui. O sentido 1 a gente vai chamar de desmineralização. Desmineralização. Então desmineralização. E o sentido 2, a formação da hidroxiapatita, eu vou chamar de mineralização. Beleza, mineralização. O que é legal? Desmineralizar é legal? Eu quero o que? Mineralizar. Eu quero que a hidroxiapatita fique na sua forma sólida, beleza? Então o que acontece? Quando você tem as bactérias na sua boca, elas vão consumir lá os carboidratos simples, vão produzir um rejeito ácido, então elas vão aumentar a concentração de íons H+, dentro da sua boca, beleza? E aí o que acontece? Se eu tenho H+, na parada, eu vou ter consumo de íons OH-. O que acontece com a concentração de OH- então, filho? Nessa situação, nós temos uma redução da concentração de íons OH-. E olha o que acontece. O princípio de Le Chatelier, lembra? Regra do Urubu. Diminuiu a concentração de hidroxila. Hidroxila está no produto aqui. Então o que acontece? Diminui a concentração de hidroxila, desloca o equilíbrio no sentido direto. Então o que acontece? Isso daqui favorece a desmineralização. Então, diminui a concentração de OH-, desloca o equilíbrio no sentido direto, beleza? Ou seja, favorece a desmineralização. Tranquilo? Beleza? Vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Printa aí. Printou? Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no Química do Monstro. Até a próxima! Beijo no seu coração. Valeu!